Música Seja bem-vindo ao canal TV Lei da Atração 2. Neste vídeo, nós te conduzimos por uma meditação guiada para você abrir o portal da manifestação de desejos usando a Lei da Atração. Este é um exercício de visualização para a atração de qualquer coisa desejada. A primeira coisa que você deve fazer é procurar uma posição confortável para o seu corpo, fechar os seus olhos e então relaxar. Música Você deve inspirar profundamente e soltar o ar lentamente. Música Perceba como a sua mente começa a encontrar o lugar do relaxamento. Música Faça mais uma vez o processo de respiração. Respire profundamente e solte o ar lentamente. Música Permita que as suas energias se acalmem e comece então o alinhamento vibracional entre você e o universo. Música Mais uma vez, repita o processo de respiração. Inspire profundamente Música e solte o ar lentamente. Música Música Foque agora a sua atenção em seu terceiro olho, a região que fica na sua testa. Música Música Ponha todo o seu foco e toda a sua atenção em direção ao seu terceiro olho. Música E agora visualize uma luz brilhante como se fosse o sol brilhando fortemente na região entre os seus olhos. Música Veja a luz se tornando cada vez mais brilhante. Música Ao focar a sua atenção neste ponto da testa, você começa a abrir o portal entre o mundo físico e o mundo da manifestação de desejos. Música Observe se você percebe uma pressão aumentando nesta região do seu terceiro olho. Música Se isso acontecer, saiba que é normal. Música Música As energias estão neste ponto, abrindo um portal poderoso e você vê a luz brilhante se expandindo mais e mais. Imagine agora, essa luz tomando conta do lugar onde você está. Música A luz vai crescendo e tudo vai ficando cheio desta luz brilhante. Música Música A luz vai afastando toda a preocupação. Música A luz vai afastando todo o medo. Música Música Você entra agora em um túnel de luz que vai te levando ao encontro do que você quer. Música Por isso nós pedimos que você escolha um lugar que você gostaria de estar ou pessoas específicas que você gostaria de estar daqui a um ano. Música Viaje por este túnel saindo do hoje para um ano na frente. Música Onde você gostaria de estar? Música Com quem você gostaria de estar? Música Vá passando pelo túnel de luz brilhante que vai te conduzir até este lugar dos seus sonhos. Música Música Quando se sentir pronto, veja-se então no futuro, um ano à frente. Música Veja a sua vida perfeita, a vida dos seus sonhos. Música Cria as imagens em sua mente com detalhes, a ponto de sentir a alegria só por imaginar esta cena no futuro. Música Todo o processo de atração começa em sua mente. Música Escolha agora a sua nova vida. E veja esta cena em detalhes. Música 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 A sua nova vida foi criada em sua mente. Você merece viver esta vida. Música Você tem o direito de realizar os seus desejos. Música Música O universo está se movendo agora para criar este futuro. Música Música O que você viu em sua mente e tudo aquilo que você decidir pode ser seu. Música 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 A felicidade está se conectando a você. Música Música Quanto mais você repetir esta imagem mental, mais forte e mais rápido serão os resultados. Música Música Por isso, nós pedimos que você retorne agora ao túnel de luz. Música Música Você pode se visualizar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, mas você também pode visualizar outra situação que é alvo do seu desejo. Música Faça o mesmo, pense na área financeira, pense na sua área profissional, pense na viagem dos seus sonhos, pense no relacionamento, no casamento, no noivado, pense na sua formatura, pense naquilo que você quer viver daqui a um ano. Música 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 Quanto mais você repetir, mais claro ficará para o universo, e quanto mais claro for, mais rápido vai acontecer. Música Volte ao túnel de luz e viaje para o seu novo futuro. Música Viaje por este túnel saindo do hoje para um ano na frente, onde você gostaria de estar? Música Com quem você gostaria de estar? Música Vá passando pelo túnel de luz brilhante, que vai te conduzir até este lugar dos seus sonhos. Música Música Quando se sentir pronto, veja-se então no futuro, um ano à frente. Música Veja a sua vida perfeita, a vida dos seus sonhos. Música Cria as imagens em sua mente com detalhes, a ponto de sentir a alegria só por imaginar esta cena no futuro. Música Todo o processo de atração começa em sua mente. Música Escolha agora a sua nova vida e veja esta cena em detalhes. Música 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 A sua nova vida foi criada em sua mente. Música Você merece viver esta vida. Música Você tem o direito de realizar os seus desejos. Música Música O universo está se movendo agora para criar este futuro. Música Música O que você viu em sua mente e tudo aquilo que você decidir pode ser seu. Música Música Enquanto você dorme, Deus está te abençoando. A felicidade está se conectando a você. Música Música Quanto mais você repetir esta imagem mental, mais forte e mais rápido serão os resultados. Música Por isso, nós pedimos que você retorne agora ao túnel de luz. Música Música Você pode se visualizar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, mas você também pode visualizar outra situação que é alvo do seu desejo. Música Faça o mesmo. Música 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 Volte ao túnel de luz e viaje para o seu novo futuro. Música 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 Que coisas você gostaria de ter atraído para a sua vida. Música Música Vá passando pelo túnel de luz brilhante, que vai te conduzir até este lugar dos seus sonhos. Música Música Quando se sentir pronto, veja-se então no futuro, um ano à frente. Música Veja a sua vida perfeita, a vida dos seus sonhos. Música Música Cria as imagens em sua mente com detalhes, a ponto de sentir a alegria só por imaginar esta cena no futuro. Música Música Todo o processo de atração começa em sua mente. Música Escolha agora a sua nova vida e veja esta cena em detalhes. Música 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 A sua nova vida foi criada em sua mente. Música 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 Para criar este futuro. O que você viu em sua mente e tudo aquilo que você decidir pode ser seu. Enquanto você dorme, Deus está te abençoando. A felicidade está se conectando a você. Quanto mais você repetir esta imagem mental, mais forte e mais rápido serão os resultados. Por isso, nós pedimos que você retorne agora ao túnel de luz. Você pode se visualizar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, mas você também pode visualizar outra situação que é alvo do seu desejo. Faça o mesmo. Pense na área financeira, pense na sua área profissional, pense na viagem dos seus sonhos, pense no relacionamento, no casamento, no noivado. Pense na sua formatura. Pense naquilo que você quer viver daqui a um ano. Quanto mais você repetir, mais claro ficará para o universo. E quanto mais claro for, mais rápido vai acontecer. Volte ao túnel de luz e viaje para o seu novo futuro. Viaje por este túnel saindo do hoje para um ano na frente. Onde você gostaria de estar? Com quem você gostaria de estar? Vá passando pelo túnel de luz brilhante que vai te conduzir até este lugar dos seus sonhos. Quando se sentir pronto, veja-se então no futuro, um ano à frente. Veja a sua vida perfeita, a vida dos seus sonhos. Cria as imagens em sua mente com detalhes, a ponto de sentir a alegria só por imaginar esta cena no futuro. Todo o processo de atração começa em sua mente. Escolha agora a sua nova vida e veja esta cena em detalhes. Onde você gostaria de estar? A sua nova vida foi criada em sua mente. Você merece viver esta vida. Você tem o direito de realizar os seus desejos. O universo está se movendo agora para criar este futuro. O que você viu em sua mente e tudo aquilo que você decidir pode ser seu. Enquanto você dorme, Deus está te abençoando. A felicidade está se conectando a você. Quanto mais você repetir esta imagem mental, mais forte e mais rápido serão os resultados. Por isso, nós pedimos que você retorne agora ao túnel de luz. Você pode se visualizar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, mas você também pode visualizar outra situação que é alvo do seu desejo. Faça o mesmo. Faça o mesmo. Pense na área financeira. Pense na sua área profissional. Pense na viagem dos seus sonhos. Pense no relacionamento, no casamento, no noivado. Pense na sua formatura. Pense naquilo que você quer viver daqui a um ano. Quanto mais você repetir, mais claro ficará para o universo. E quanto mais claro for, mais rápido vai acontecer. Volte ao túnel de luz e viaje para o seu novo futuro. Viaje por este túnel saindo do hoje para um ano na frente. Onde você gostaria de estar? Vá passando pelo túnel de luz brilhante que vai te conduzir até este lugar dos seus sonhos. Quando se sentir pronto, veja-se então no futuro, um ano à frente. Veja a sua vida perfeita, a vida dos seus sonhos. Cria as imagens em sua mente com detalhes. A ponto de sentir a alegria só por imaginar esta cena no futuro. Todo o processo de atração começa em sua mente. Escolha agora a sua nova vida e veja esta cena em detalhes. E aí Amém. 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 A sua nova vida foi criada em sua mente. Você merece viver esta vida. Você tem o direito de realizar os seus desejos. O universo está se movendo agora para criar este futuro. O que você viu em sua mente e tudo aquilo que você decidir pode ser seu. Enquanto você dorme, Deus está te abençoando. A felicidade está se conectando a você. Quanto mais você repetir esta imagem mental, mais forte e mais rápido serão os resultados. Por isso, nós pedimos que você retorne agora ao túnel de luz. Você pode se visualizar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, mas você também pode visualizar outra situação que é alvo do seu desejo. Faça o mesmo. Pense na área financeira, pense na sua área profissional, pense na viagem dos seus sonhos, pense no relacionamento, no casamento, no noivado. Pense na sua formatura. Pense na sua vida. Pense naquilo que você quer viver daqui a um ano. Quanto mais você repetir, mais claro ficará para o universo. E quanto mais claro for, mais rápido vai acontecer. Volte ao túnel de luz e viaje para o seu novo futuro. Amém.